Boa noite, tio Chico. Boa noite, seu Chico do verso e do reverso. Eu, é nós. O que é isso, rapaz? Olha a falta de respeito. Seu lindo. Obrigado. Ponto tempo, tio Chico. Verdade, Ricardo. Aqui Ricardo de Recife, trazendo atualizações do nosso amado e delicioso Picolé de Chuchu. De Chuchu. Preços atualizados hoje, 9 de maio, segunda-feira de 2022. Simbora, papai! Vamos lá, só para não perder o costume e deixar feliz com os preços cobrados pelo nosso querido Picolé de Chuchu. Vamos lá? Bora, vamos lá. Iniciando com as scooters. Nel 125, R$ 13.200. Fluor 125, R$ 15.200. NMAX 160, R$ 19.400. XMAX 250, R$ 31.200. Agora, indo para as motos de entrada, nós temos a Factor 125, R$ 14.400. Factor 150, R$ 15.300. Fazer 150, versão 2022, hein? Versão 2022 da Fazer 150. Será que teremos novidade? Será que teremos atualização? R$ 16.500. Rapaz. Crosser S, R$ 19.000. Crosser Z, R$ 19.300. Lembrando que a Crosser já é um modelo novo, um modelo 2023. Lander 250, R$ 25.500. Só para lembrar, Lander, modelo 2022, ainda não saiu o modelo 2023. Será que também teremos novidades? Será que o painel da Crosser vai para a Lander? Será que a Lander vai ter aquele canhão de luz da Crosser? Da boneca inflável. Vamos ver, vamos saber. E, para finalizar, a moto de Tio Chico, a moto preferida, a moto do sonho dele, que ainda terá um e pivotará com o maior prazer do mundo, mesmo que ele seja um futuro dono de posto. MT-03, R$ 31.900. E eu já descobri, Tio Chico, a funcionária da concessionária, pelo qual eu mantenho contato, ela me informou que esse reajuste não foi da Yamaha, foi por conta do aumento absurdo dos adesivos carriocáricos, mediovágicos e hipnotizantes do nosso amado e querido João Vanderlei, dono atualmente de uma BMW G310. João Vanderlei! Tio Chico, beijo grande, Ricardo de Recife, tamo junto, até a próxima. Ricardo, beijo! Trazendo sempre informações aí, semanais, mas eu quero mais essa semana, enfim. Vamos lá, Ricardo, um beijo grandão pra você, obrigado. E um beijo pro João Vanderlei também, que é um dos homens mais ricos de Pernambuco, né? Criador da Honda Graf, da Yamaha Graf, ficou rico aí, deixando a gente trouxa, né? Criando esses adesivos cabriocráricos, inoxidáveis, né? É isso mesmo, com pó de pirlim-pim-pim. Um beijo, viu, Ricardo? Obrigado aí, trazendo aí os preços absurdos da Yamaha, né? É isso aí. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.